Boa noite pessoas, aqui é Marcos Leonhardt em mais uma transmissão, pode parecer estranho... Eu ia fazer o loop infinito de voz, esqueci de desligar o áudio do Google Chrome. Bom, pode parecer estranha essa saudação, mas vai ser uma catchphrase de mais uma transmissão, apesar de ter feito uma há 10 minutos atrás. Enfim, como o título já indica, eu vou jogar dessa vez Little Nemo The Dream Master, que enquanto eu não tinha descoberto o jogo do Jack Chan, ele era oficialmente o primeiro jogo que eu tinha celebrado. Nosso áudio está alto. Eu sei que travou. Nossa, o áudio desse jogo é muito alto. Espero que não atrapalhe vocês me escutarem. Mas eu vou abaixar um pouco o volume do jogo, será que eu consigo fazer isso sem atrapalhar a transmissão? Acho que sim. Mas eu aumento aqui um pouquinho. Pronto, acho que está bom assim. Esse jogo é muito alto. E é muito incomodado. E eu trabalho com o vídeo. Então... Eu lembro que quando eu fiz a primeira transmissão, um colega meu, um amigo meu na verdade, ele me viu com um headset e perguntou, ué, você está trazendo trabalho para casa? Eu mandei ele, enfim, para algum lugar. Vou recatulando. Esse foi o primeiro jogo que eu ganhei. Esses lags são intencionais. Aqui eu estou mexendo fora do emulador, deixando a tela para tentar ver o chat, se alguém estiver no chat. E se vocês quiserem conversar, etc, eu vou ler as mensagens e vou responder a altura. A altura? Talvez não, mas vou responder. Enfim, está rolando a historinha. Não estou muito afim de traduzir passo a passo. Estou indo só para inglês. Basicamente, esse guri, esse garotinho, o Nemo, nada a ver com o peixe. O peixe não foi a visitar nessa época. Ele foi convocado para salvar a princesa... Buh? Eu acho que eles dizem em algum momento aí. Que está sendo cativa pelo rei dos pesadelos, eu acho que é mais ou menos isso. E se ele for salvar ela, ele vai ganhar um presente. Doces! Essa parte que está no texto. Doces, é! Ah, eu gosto de doces, eu vou! Ah, uma pessoa que é experta que possa me dar doces não pode ser ruim. Mesmo ser uma garota... Ser guiadinha um pouco. O legal é que... Vocês vão ver pela mecânica do jogo, que eu acho muito interessante. É o jogo da Capcom, inclusive. Só para deixar posto. Eu vou falar sobre a mecânica, mas os doces tem a ver com... Falando em que são parte integral dessa mecânica. Vamos no jogo que vocês vão ver... Pronto. Vamos começar esse bagulho. Noventa? Eu tinha quatro anos em noventa. Eu já sei nem quem tu fez. Eu tinha sete anos. Claro que eu acho que eu não tinha esse jogo em noventa. Talvez eu tivesse... Noventa e um anos depois. Eu tinha uns oito anos já. Então quer dizer que os primeiros jogos eu zerei nessa época. Foi uma dúvida que eu levantei lá no... No Jackson. Joguei uma baleia no brother. Já me atravessou. Sou muito bem. Será que é muito perigoso para garotinhos? Se você quer ficar aqui... Vou lhe contar um segredo. As criaturas gostam. Vou lhe dar uma carona para você der bala para elas. E... No final da fase você pode abrir portas com as chaves e... A proposta dele é flip e se lasque. Odeio palhaços. É verdade. Eu não gosto de palhaços. Vamos lá. Aí você vê... Bom, balinhas por enquanto é só para imobilizar os inimigos. Se eu não poder... Eu não tenho como matá-los a princípio. Mas tem sapo aqui. Outro. Alguns... Homem. Homem. E bidon. Eu não diria que sou uma carona. Eu diria que eu sou um... Não sei explicar. Eu esqueci o termo de quem... Comercializa pele de animais. Apesar de ser muito estranho. Apesar de ser uma pele de um sapo. Ou fazer um cosplay de um sapo. Mas vamos lá. E aí... Bom... Volto para a mecânica. O que eu acho legal desse jogo é... Que as mecânicas do seu personagem são diferentes de acordo com o bicho que você pega. A maioria lhe dá uma habilidade especial. Quer dizer, todos vão uma habilidade especial. E... Por exemplo, um sapo mata bicho esquina o Mario e pula bem alto. Apesar de ele ser lerdo andando. Agora eu vou descobrir o Select. O Select eu vou sair. Eu esqueci qual é. Ah! É o Out. E... Pô, ele não veio atrás de mim. Que bom. Isso. Percebam que minha barra de life era 3. Agora é 4. Cada bichinho tem life individual. Eu acho que nunca é menor que 3, mas... É útil em algumas circunstâncias. Eu acho que desde que eu me conheço pro jeito eu comecei. De me jogar na abelha. Na abelha. Na abelha. Na abelha. Eu tenho 5 chaves. Meu conhecimento entre cerca do jogo diz que são 6 chaves. Então eu vou agir de acordo. É... Cala, gato. Cala, gato. Eu não tenho aquela família. Eu não tenho aquela H4. O Gato também tenho 4 de life. Não pode se calar mais. Não, eu tenho uma das palavras. Será que eu vou... Eu... Eu acho que eu vou tentar. Eu sei que tem um segredo aqui. Não sei que tem um segredo aqui. Não sei que você tem aqui. Mas eu posso tentar. Estou sicuramente. Eupf. Tem uma vida aqui, sacou? Então, acho que vai ser útil pegar essas vidas. O problema é que o lagarto não... Não! Detalhe, os bichinhos quando não estão com balinha, se eu tocar no lagarto, por exemplo, eu tomava dano. Bom, essa vida extra vai ser útil, eu acho. E restaura de fases é sempre o Nemo domínio. Caio de Nemo, tantas vezes eu mandei você levantar... Bich! Até às vezes eu tenho que te amar. É, mais ou menos isso. Sonho, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, sim! Esse jogo provavelmente eu vou usar em Slapshot. Porque a última fase é uma daquelas fases injustas. É... Eu acho que quando eu chegar lá eu explico. Ah, aqui é... Jardim das Flores Mágicas, Mabinibum, Piquete Verde, Mibum de Bastaga. Se fosse só por isso, como meu conhecimento intrínseco de jogos que eu joguei anteriormente, eu ia me jogar nessas coisas e tento descer. Ou não. Os jogadores têm instinto de sobrevivência melhor do que... O desenvolvimento de jogos atuais que os tutoriais estúpidos fazem a gente acreditar. Olha, esse aqui tem seis de lá. Esse acho que é o bicho que tem mais lá de jogo. Mas parece que o bicho usa muito pouco pro turismo. Mas ali dá... Murrão! Eu também escala... Lá... É... Não sei o que eu tava falando. Toda aí dá na minha síndrome de amnésia. Fiz alguma coisa... Ah! Eu devo ter apertado... Contro junto... Ah! Meleca! Sai! Sai, vão! Vocês são fatais e eu me joguei um deles. Eu... Que desculpe! A chave já valeu, mas eu preciso do lagarto pra chegar naquela etapa. Então... Falando que eu falei que aquela vida ia ser útil? Tipo... Idiote Proof. É... Já que eu não tô fazendo nada, eu vou explicar. A última fase do jogo é dividida em subetapas. E... Perder vida não é problema, mas... Perder continua e... Leva pro início da primeira etapa. E cada fase tem um chefe. Esse jogo, como vocês perceberam... Ai, meleca! É... Esse jogo é baseado em pegar chaves. Então no final ele muda um pouquinho o ritmo. E... Opa! Bem-vindo! Opa! A banda também tá aí, eu acho. Um salve pra o pessoal que está no chat. A gente só fez isso. Aaaaaah! Aaaaaah! Enfim... Só pra terminar o raciocínio é uma... Uma última fase é uma estupidez... Insuportável e eu vou... Aaaaaah! Sacanagem, a gente tá chamando um panda de macaco. Cadê panda? Eu chamei ele pra transmissão, pra dar risada. E agora... Eu vou virar o Chapolin colorado! Aaaaaah! Pior que você boa, né? Deixa eu ver... Ele tem um número fixo de... Voadas... As... 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 As darginhas dele são fraquinhas, mas... Sério... Tudo é conhecido por... Que jogador gay, né? Então... Mas imagine eu, o garoto de... Quantos dias eu disse eu tinha? Uns oito? Ah, ele também não nada. Se eu ficar muito tempo ele morre. Imagine eu, me virando aqui e descobrindo essas coisas quando eu era pequeno. Deixa eu lá, tronco. Pô, sério! Um tronco! Eu acho que só tem esse tronco no jogo inteiro! É só pra perturbar o juiz... E os incautos. Se eu for muito alto... Cabeça ou espinho? Meu! Cabeçudão! Ah! Esse peixe é muito chato! Corre! 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 Norte! Corre! 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 Correm! que a transmissão do jogo está tranquila, finalmente consegui configurar esse troço. Ótimo, se vocês estão dizendo, eu acredito. E eu não vou traduzir o que você fala. Fase 3, quando eu era pequeno, o motivo que eu não zerei esse jogo primeiro do que o Jack Chan foi essa fase, eu nunca passava daqui. Eu vou dizer exatamente o ponto que eu morria. É, o lag eu consegui resolver, digo, nem no framerate. Você vê que a qualidade está um pouquinho menor, mas... Ah, dane-se. A gente baixava episódios inteiros de seriados de 30 megas na época do Napster, não vai se incomodar com esse tipo de coisa, né, gente? Estou respondendo a questão do lag que não tem mais comparado com as primeiras transmissões. E se vocês assistirem a última transmissão que eu fiz, foi há uns minutos atrás, o jogo também não deu aquelas cortadas de áudio. Por sinal, se der a cortada de áudio, me avisem, mas não é pra dar. Espero que não dê. Porque eu lembro que uma das coisas muito chatas daquela época era ficar pausando o emulador pra poder ficar porto-bólico pra rodar de novo, era um saco. Acho que eu nunca peguei aquela vida também. Ah, vamos lá. Essa fase... aqui. Eu morria aqui. E eu morri de novo. Ah... Blast from the past agora. Era assim que eu morria. Obviamente, isso foi tudo calculado. Eu só estava querendo mostrar pra vocês como era meu desespero quando eu era pequeno. Não vai mais acontecer. Isso aqui também foi calculado. Eu só queria mostrar pra vocês que tinha um caracol aqui embaixo. Mas, sério, essa fase é muito chatinha. Esse negócio... Um gol de frase de skill automático quando é lerda. Porque, como eu estava explicando no D-Djection, eu sou um jogador de impulso. Até um pouco inconsequente nesse sentido. Eu gosto de sair correndo. Eu não gosto de ficar com o ritmo definido. Eu só estou muito rápido. Por isso que um dos jogos favoritos é Sonic. Deu tudo aqui agora. Eu não deveria estar falando palavrão, mas... Uma coisa que a gente sabe, que é meio que irracional mesmo. Frustrou, xingou. Será que pula? Ah, não pula! Jogo de Super Nintendo. Meu cronograma ainda tem que terminar os jogos de Nintendinho. Só falta esse Mega Man. É rápido. E depois vem o Mega Drive. Ele tem um acervo um pouco maior. Eu... De Mega Drive de relevante. Vai estar o Drive Best, que é minutos. Eu vou fazer uns três vídeos no mesmo dia. Spider-Man eu não vou jogar. Primeiro porque eu não casarei quando era pequeno. Foi minha frustração. E quando eu zerei com o Snapshot nas nossas missões, o final é uma... Carniça. É uma frustração gigante. O jogo é muito injusto. Eu não vou jogar, acredito. AfterBand não tem final. Quer dizer, deve ter, mas eu não vou ter saco de jogar. Simpsons. Strider, que é excelente. Também vou jogar junto com o Eldred Best. Sonic Spinball eu nunca zerei na época. E Sonic 3 eu vou jogar na época com o Sonic. Tem bastante jogo no Mega, então o Super vai demorar um pouquinho. Fora que eu vou... Além de crononicamente estar certo, o Nintendo tem os jogos mais longos. Então eu vou fazer jogos com capítulos, etc. É mais interessante. Quer dizer, vai ser necessário, né? Porque como eu tenho horários, etc. Eu durmo 9 horas, porque eu sou menino direitinho. Então, os jogos mais longos eu não vou poder gerar numa sentada. Então, Mario World, por exemplo. Você sabe o quanto é o tamanho de Mario World. Provavelmente eu vou demorar uma eternidade jogando aquele negócio. Ainda mais se eu quiser fazer todas as fases. O que seria interessante fazer, né? Afinal. E eu fiz quando era pequeno. Então eu vou fazer de novo. Eita, que essa foi. Sunset Riders. Eu acho que eu zerei. Zerei, com certeza eu zerei. Mas eu não tenho certeza se eu zerei no... No normal ou no hard. Ah! Fácil. Mudlife é tenso. Por que? Por que? Isso é um jogo que, como eu disse, dá muita vontade de usar snapshots. É nojento isso. De morrer, voltar pro início. Ah! Eu vi uma Shuriken quando morre. É muito bom isso. Na verdade, eu lembro mais do Liu Kang. Do Fatality do Mortal Kombat 1. E eu lembro que da vez que eu fiz esse jogo. Eu ficava fazendo barulho do Liu Kang quando ele morria. Eu acho que vou fazer de novo. Eu não tô com o ritmo direito. Hoje. Até não tô duvido que eu não tô me tocando. Eu tô tocando aquela vida toda hora ou a vida acabou? Eu vou poder pegar esse life. Essa vida aqui eu muito consegui pegar. Eu acho que não dá pra pegar. Eu acho que é uma trap descarada dos produtores. E eu faço besteira de novo. Eu tô desconcentrado. Eu tô desconcentrado. Eu não lembro agora se esse jogo tem que continuar infinito. De novo. Eu joguei esse jogo não faz tanto tempo assim. Faz alguns meses. Eu não lembro se esse jogo tem que continuar infinito. Se... Tem limite tipo 2 ou 3. Não sei que eu tô perdendo vida aqui de graça. Eu falei que aquela vida no começo ia ser útil. Essa não tava aqui no início. Mas eu falei. Uma vida que eu me arrisquei a pegar. Foi bastante útil. Eu tô me sentindo Samuel jogando. Eu acho que Samuel não tá aqui na transmissão. Pra replicar. Samuel é um amigo nosso que nós... Ah! Fiquei com medo. Que morria no mesmo lugar. Isso aí já é a questão do frame rate com... Ah, agora eu vi. Tá realmente dando umas travadinhas. Frame rate deve tá caindo. Mas aí como eu falei. Já é a questão do servidor. Que deve tá uma carniça lá. Se ficar muito travado. Eu vou tentar mudar de servidor. Não pausa e faço de novo. Mas... Vou tentar continuar um pouquinho. Até porque essa fase como é meio chata. Ixi, tá travando demais o que eu tô vendo aí pra vocês. Vou fazer o seguinte. Ponto pause aqui. Vou dar um save state aqui. É a misera mesmo. Tá salvo. Vou ver se melhorou. Se não, vou dar um reset na... Eu não vi a vida. Quer dizer, eu não reparei. Na verdade, parece o Astro Boy. Ah! Hum, que desafio. Deixa eu ver como é que ficou aí pra vocês. Porque por enquanto, pra vocês serem noção. Ele já tá no pause. Mas eu já tô na frente. Tomando uma espinhada na cabeça. Relax. Eu acho que vou tentar pelo menos passar essa fase. É, eu dei um pause ali pra... Dar um save state. Eu ia... Eu vou passar essa fase e dar uma configurada. Vou ver se o servidor realmente tá... Tá puxado. Se for pra mim, eu já tenho uma noção de horário. Mas eu já tinha notado. Uh, vida. Ha! 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 Cadê o save state? Ai, desculpem. Mas eu realmente não tô com muito de um saco pra ficar fazendo isso. Vou tentar de novo. Ai, meu Deus. Isso já foi horrível. Parece que ficou melhor aí pra vocês. Eu fui olhar o vídeo de vocês e morri. Gente, deixando muito claro que você tá fazendo esse save state porque tá muito chato. Eu não gosto de jogo injusto. Os outros jogos tem checkpoints. Quer dizer, as outras fases, se eu não me engano, tem checkpoints. Isso aqui não tem. Então... Ficar morrendo assim de graça pra voltar pro início... Pua! Que pé no saco. Se eu tô fazendo isso... Eu vou tentar fazer só dessa vez e só na última fase, como eu tinha prometido. Mas... Enfim. É, eu tô dando umas engasgadas aí pra vocês. Vou dar uma olhada na transmissão assim que eu tenho essa fase maldita do estopor. Sai malzinho, tá sendo essas fases de jogo. Se você ver a transmissão de Jack Chan. Da vez passada, eu usei vários snapshots. Dessa vez, eu não usei nenhum. Ainda ganhei vida pra caramba. Mas como eu falo, eu tô meio desconcentrado. Então, vamos... Concentrar de novo. Hum, o vídeo tá doendo. Esse headset é muito chato de encaixar no vídeo. Ah, sim, sim, sim. Vamos lá, pré-minutinho, dois autos. Save state. Deixa eu dar uma olhada na transmissão antes de qualquer coisa. São um extra de pessoas. Eu não tava querendo fazer dois vídeos pra isso. Mas parece que melhorou pra vocês, hein. Vamos ver de novo, ó. Tô andando aqui. Parece que tá normal. Vamos ver se tá normal mesmo. Outro bicho idiota. Outro furry idiota. É a terra dos furries esse negócio. Se você dividir sua bala com os caranguejos, eles vão levar onde você quer ir. Super útil pra caramba esse cara. E a fase de água obrigatória. A física é aquela coisa. Eu sempre vou ter a tendência aí pra cima, mas que eu seguro pra baixo. Que engraçado que a proporção do boneco muda. O cabelo dele muda quando eu vou possuindo os bichos aqui. Ele parece pequenininho. O caranguejo era do tamanho dele. Ui. Mas eu gosto de caranguejo. Ele é útil. Troca. Desculpa, hein. Tem alguma combinação do alt com os botões de direcional que tá... O alt é o meu select. Aí... Da... Da... Acontece... Ai, meleca. Eu quero peixe, eu quero peixe, eu quero peixe, eu quero peixe, eu quero peixe. Esse peixe é muito idiota. Ai, eu não lembro onde ir. É... Ele tem essas luvas, parece que vai dar murro. Mas ele não tem poder especial. Ele é só pra navegar livremente. Vamos ver se o meu time tá bom. Aê, ninja. Eu não quero comentar. Ai, olha o checkpoint pertinho. O que foi a copa do Mario? O peixe? Essa parte secreta. Eu não faço ideia. Eu acho que eu era vidente quando eu era pequeno. É, lembra o pastor boy um pouquinho. Na verdade, se você parar pra pensar, talvez eu como peixe estou lembrando o pastor boy. Porque o meu cabelo fica preto, pequenininho. Parece um bonequinho. E o peixe parece que tá drogado. Ah, tá, entendi a copa do Mario. Porque ele tá vestido de sapo. Tá. Nossa, eu tô me sentindo um deve mental agora. Não entendi uma reflexão tão óbvia. Eu acho que tá deprindo. Eu acho que esse jogo foi o primeiro que era em 3. Eu acho que não qualifica dizer que é uma copa do Mario, não. Acho que seria o contrário. Esse jogo é de 90, era em 3 ou de quando? Vocês estão com acesso aí ao Wikipedia? Dá uma olhada. Eu não achei Xuxa Online. Ah, mas ele tá na locadora. É, hoje ele ia trabalhar 5 horas. Eu fui inclusive lá pegar meus filmes. Hoje ele não tava ainda. Tô com 5 chaves, só tá 1. Não lembro de dar a última chave. Ah, eu odeio esse peixe. Ah, eu não sei se... Ah, são só 5. Ótimo. Não lembra. É, se o Mario 1... Eu não sei se... Não. Se o Mario Bros 3 é de 91, não é isso? Porque ele se investe de sapo no 3. No 1, no 1, eu já não sei. Não, não faz com as coisas, não. Se não me engano, é só... O foguinho mesmo, ele ficar grande. Essa não faz com as coisas que eu gosto. Ah, o Super Mario Bros 3 é de 91. Ah, então é bem isso. O Super Mario Bros 3 é de 91. Então é bem isso. E o Super Mario Bros 3, ele não vira sapo. Ah, eu estou na sua casa. E esse aqui é o meu cachorro? Ou era o meu cachorro? Essa é a faixa, porque tem muitas coisas legais para fazer. Mas vai contradizer o que eu falei mais. É a questão de explorar. Mas com essa faixa, ele requer exploração. Ele mostra bem a questão da dinâmica do jogo. E as mecânicas dos personagens, quer dizer, das formas do personagem, né? Isso é bem legal. Eu gosto muito dessa parte. A música é razoável. Que cena é que eu vou assistir esse... Ei! Ladrão! Cara, essa é muito lerdo. Eu não encabei de uma das formas... Eu acho que é a forma que mais se usa nesse jogo. Ai, macaco! Não! Eu nem vou sair daqui! E você gostaria que eu vou fazer esse negócio? Novamente, imaginem eu explorando isso! Com esse 193 segundos de... Pensar que eu devo me jogar naquele buraco. Apesar de que, depois de algum tempo, você percebe que esse jogo não costuma ter buracos. Ele tem outras coisas. Tipo, lava, espinhos... Mas buracos mesmo, o jogo não tem. Eu não lembro. Talvez eu não acreditei. Acho que buraco sempre leva você a algum lugar. Ah, que legal isso. Você tem que usar o lagarto ou pegar a espécie aqui. Pra subir de volta, porque... O outro bicho não vai subir. E a... A bea... Vai pra fora desse... Esse outro porão. Chapulinho colorado. Isso aí, eu sempre pensei quando era pequeno. Chapulinho colorado, foda-me. Nossa, que bicho. Chave aqui. Aqui não. Acho que é cozinha. É normal, né? É onde quando você tá no mundo dos sonhos, não sei o que. Mas acho que eu fico imaginando a psicodélica, ele imaginar a casa dele desse jeito. A beira... Eu acho que... Talvez eu teria aquela coisa, né? Qualquer jogo dessa época de 8 bits, qualquer coisa que pudesse simular a voa era muito bom pra mobilidade. Passa mais. Aqui tem que ser na forma normal. Sou muito lerda pra poder passar... Meu Deus, um rato com um martelo. Tudo a ver. E o... Ele pula e pula e pula e pula acima. Uuuuuh. Reparem. Na verdade, isso é evidente quando... Você tá jogando normal, com a forma normal, mas... Percebam que ele tem um cetro nas costas, ali no martelo. Aqui. O que ele ficava nas costas, antigamente, não era um... Uma bala. É um... É um cetro. O que será esse cetro? Vamos revelar... Um dia. Enquanto isso, vamos dar marcar o lado nas coisas. Eu acho que eu me esqueci de algo. Ai. Se o caísse lá embaixo, eu não ia gostar. Isso foi arriscado. Isso foi estúpido. Ai, isso eu fiz. E eu não lembro de que eles vão. Pelos deuses. Por outro lado, eu... Tenho a impressão que eu fiz uma besteira com a... Abelha. Antes de pegar os... Eu não lembro de ter certeza, mas acho que antes de pegar um rato, Eu vou ter que explorar os buracos no topo da tela. Então, por um lado, eu ia dar uma volta, de qualquer forma, mas... Acabei meio que piorando as coisas, morrendo. Então... Por Atena. Eu estava tendo uma epifania hoje, meninos. Eu não sei se a Poupa assiste, mas eu sei que Panda me acompanha nesse tormento. Mas o que vocês acham assim? Que cabelo desordia com o Omega-Face dublado. Vocês verem me ouvindo no chat e respondam. Eu fico imaginando isso hoje na porta de ônibus e indo pra casa. Parece um tipo de anime rentável que a Globo compraria. E parece um tipo de anime que não ia ser exibido todo, porque o início é um saco. E aí todo mundo ia desistir nas primeiras partes. Até o episódio tinha que chegar no 28 pra... Do doadores. No caso, chegou a ser cogitado. Peraí, tem projeto de... Se a gente ser a... Com a velocidade de ir com o Omega pra português? Se a gente vai, é muito truco. Massa, é isso. Não comprarei. Provavelmente não assistirei na TV. Mas pelo menos um episódio eu tenho que tentar ver pra ver... Bom... Provavelmente não sei se é o Omega, é porque... O ruim dele não é a dublagem. O ruim dele é... Todo o resto. Quem é a voz de Marte? É a voz do Guba? De Shenzhen, mas é a voz do seu barriga? Se for, eu imagino perfeitamente. Desde vingança? Estranho. Peraí. Que? Não soube... Não soube... De novo. Não soube... De novo. Não sei. Eu... Pronto, já vou... ...impromisar o trabalho. Beleza. Eu assistirei. Pode mandar pro Face, eu olho de lá. O link pra eu assistir a abertura dublada. Aqui que eu preciso do rato. O batelo dele quebra aquelas pedrinhas. Bom, como dito... Minha morte não foi em vão! Vamos Chapolin! Fiquei no medo, mas... Não tinha problema em passar com Chapolin. Chato é isso, porque... Mudamos de forma, mas não cura o Life precedente. Ah, de novo! Fiz o mesmo erro! Chatíssimo. E... Aí eu tava com 4, fui pra 3. Voltei pra 3, essa forma tem 5 de Life. E... Eu matei isso? Os Cavaleiros de Prata? Como assim? Ai, ai! Não, não quero morrer! Eu NÃO QUERO MORRER! Essa parte é muito chata. E eu vou voltar pro início de novo. Eu acho que não acho que não é muito fácil. E aí eu vou voltar pro início de novo. Eu falo nessa parte aqui. Não quero nem morrer de pratos... Eu acho que não, não é muito raro. Eu não quero ir para que eu... Eu quero ir te mais... Eu não quero ir para lhe ver. Agora eu vou começar a lhe ver. Eu quero estar aqui. Eu quero ir pra mim. Eu quero ir pra lhe ver. Eu quero ir para lhe ver. E aí nessa etapa tem que pular, ter o timing para poder bater nos ovinhos e não tomar dano, e eu tô tomando aquele dano de graça na viga, tá um saco isso. Vai ter um lag, quer dizer, pra você já teve, mas vai ter um lag, o lag que teve na estante foi do jogo mesmo, uma travadinha aí. Atena! Bopo, você ainda está aí? Só tô vendo o Panna falando. Se vocês conhecerem pessoas que não tem nada pra fazer, chamar ela pra assistir o jogo também. Não tá fazendo nada, vem aqui e me ajuda. Se eu não me engano, tem um lugar aí pra dar um like, acho que é no campo esquerdo. O layout da página mudou um pouquinho, mas... Dar um like no vídeo é bom. Só pra dizer, oh, gostei e tal, Pans, Ferdinand. ELEKA! HA HA HA! Gostei com a tarde. O que é isso? Será que não tem outro caminho? Eu acho que não tem outro caminho. Eu sempre fico em cima, não sei porque eu fico em cima. Isso não era pra ter feito. Pana vai fazer o que amanhã? Ué, poupa que tá falando, não sei. Não sei mais o que ele tá falando porque no chat eu tô vendo um bocado de gente de opção só. Eu achava que era Pana que tava falando. Vai fazer o que amanhã? Vai fazer. Não sei, mas não sei. Nem sei o que, mas eu sei. Não sei. Não sei, mas ele vai ver. Não sei. Não sei, mas eu tô falando. O que é isso? Eu acho que no nosso amigo é, no nosso lugar. Eu não quero ver. Agora, eu não quero ver você. De fato, é verdade essas pessoas que tem namorados convenientemente perto dos namorados, eu sei que não é o caso, eu só estou fazendo, só estou sendo implicante. Uns lags que está tendo junto com o áudio é do jogo mesmo, não é do... Dessa vez não é a transmissão. E eu sou muito burro! Mas, isso se remedia. Eu sei que estou macaco, mas eu não... É melhor eu pegar a pilha. Que é como eu vou remediar a burrice. Eu sei que a última está naquela ponta. E... Tem uma que eu não estou me lembrando. Isso é mal, cara. Tem uma que eu não me lembro onde está. Eu estou achando também que só você que está aí. Não vou Eu sou muito lerdo. Eu aqui falando da burrice de não pegar a chave. E eu... Meu Deus, eu estudei a última chave. Cara... Poupa, maldita, está jogando LoL. Se não, eu voltei a jogar Marvel. Tava só brincando de PVP, sem fazer nada, apanhando, porque eu tô super defasado. Como diz, se você já achar alguém mais ou uma pessoa que não esteja fazendo nada, quiser botar aqui pra assistir vídeo, olhar pra minha cara feia. Vamos aí, deixa eu me dar uma ajeitada. Eu tô sem cadeira, minhas costas vão me matar no dia seguinte. Tô sentado aqui, tô no quarto, sentado aqui na cama, não tenho apoio. Rapaz, eu não sei, eu, o Samuel, você tá perguntando aqui se a morte tá aqui. Ele, eu acho que ele foi comprar pão em algum momento da vida, não sei se ele já voltou ou não. Se ele tá trancado no quarto, já vi ele pra assistir também, mas ele não tá se manifestando. Cidade nas nuvens. Nossa, na pontinha do pé. Tá, eu não sei se ele vai chegar em casa ou não, porque eu tô com porta fechada, tô com headphone no meu ouvido, então eu não tô ouvindo nada. Tô com telefone já aqui, eu não atendi. Tá, isso não é pior, desculpa, eu não gosto de atirar o telefone de qualquer forma, então... Cara, eu sou muito lento... Eu tenho que atirar... Ai, caramba... Não venha não, não venha aqui, venha aí... O problema é que como eu disse, tem esse negócio delimitado no voo... Ah, consegui... Agora eu tô viajando... Eu não lembro... Quando eu era pequeno... Se eu já consegui subir isso com o sapo... Mas se for, é muita quebrada... Ai, caramba... Vai... É muita quebrada de perna, subir isso com o sapo... Eu acho que ele dá, na verdade... Ah, haha... Mas foi que eu tinha dado... Na última vez, deu o... Serve point aqui... Aeeeeee... Minha vida não... Minha morte não foi em vão... Minha morte não foi em vão... Pensei que seja o... Checkpoint... Como é que eu tô... Só um... Continuando... Algum sapo... Não precisa nem ver... E quais são os planos para... O dia dos namorados... Os meninos... Para... Para cair... Sair... Comer num lugar caro... Um lugar caro muito bom... Vai impressionar... No último lugar... Você vai encontrar... Comer no lugar caro... Comer no Sushi... Comer no Sushi... Ou então... Melhor ainda... Posso me indicar... Um lugar para você comer... Comer no Sushi... Com ela... No bom preço... Comer no Sushi... Se quiser... Impressionar com o lugar caro... Você pode comer... Na bilheteria do cinema... Eita, eu não sei onde eu fui parar, nossa que tenso Isso foi ridículo Mas eu não lembro que esse jogo eu acho que não tem respawn de vida e vida, só de life Até mesmo os últimos que eu estava trabalhando aqui não teve respawn, então tem um pouco que acreditar que vai ter Eu uso no Skype razoavelmente, eu sei que tem como integrar aqui o transmissão no Skype, eu vou fazer testes depois pra poder fazer a transmissão com mais gente Apesar de que como o bitrate é muito baixo, tem a questão do lag, o tempo de transmissão daqui pra chegar no... Aí eu não sei como é que faria a transmissão em tempo real pra pessoa ver também e comentar na mesma hora Se não, tipo, ele vai ficar pela velocidade do chat As coisas que eu falo aqui, que estão acontecendo segundos antes É pior do que delay de televisão digital Ai! Quase uma besteira de novo Então, eu não sei como é que vai funcionar Nossa, quase que eu me enjogo Eu morri sim Será que faltou alguma chave? Me pergunto Caramba, minhas coisas Meu Deus Eu vou ver se eu vou... É que esse negócio de... Só funciona direito a câmera quando eu tô perto E esse abajurzinho aqui que eu tô tentando colocar não vai ajudar muito Eu tenho que ficar perto da câmera pra minha cara ficar nítida Com aparecendo aqueles efeitos de sombra que calma Você não tá vendo meus olhos, você não sabe se eu tô consciente ou não Ah, eu acho que vocês não vão ficar querendo ver com detalhes a minha cara feia, então dane-se. Da última vez que eu fiz o Let's Play desse jogo, fiz a transmissão, eu esqueci dessa chave. Aí eu fui, e até achar onde foi que eu esqueci essa chave, foi o processo. Essa frase é mais ou menos, a chave é jogada. Mas ela também tem um fator exploração bem legal. Também pensado que nós estamos num lugar de 100, 100 próprios. Ah, eu me matando todo pra esquivar. Ei! A VINGANÇA contra os Baxinins do inferno! O que parece o Castelo Invertido de Cinco de... De Castelvana, Cinco de The Night, viagem. Nunca pensei nesse lado, mano. A VINGANÇA contra os Baxinins do inferno. A VINGANÇA contra os Baxinins do inferno. A VINGANÇA contra os Baxinins do inferno. Eu vou desolando o lugar onde estão achados. É isso, é pro Castelo Invertido. Mas realmente... Não tinha me tocado isso. Achei massa a referência. A VINGANÇA contra o monstro de Natal. Não sei que vai retirar você a montar alguma coisa de Natal. Vem por aí. A diferença é que eles não... A diferença desses bichinhos pros Pokémon é que eles não ficam em bolinhas, mas... Ah, vai procurar o que eu fazei... Vou tomar esse dano. Eu não vou me gostar. Não é necessário essa pocarina... Eu tenho um Life, um Life pra 5 de Life, muito bom! Isso é útil! Mas isso não! Dois Altos! Aquele Proto Quebrado me pegou? Nossa, eu tô fazendo uma Life toda nesse cara idiota! Tinha um sapo aqui! Peraí, eu acho que eu vou fazer isso! Se não me engano, posso estar errado, mas eu acho que tem uma abelha aqui! Hum! O Astro Boy! Eu não me lembro mais ainda! Eu achava que tinha uma abelha aqui, mas... Bem, o sapo é o suficiente! O sapo é o mais alto do macaco! Ah, que legal! Ah, sumiu! Muito útil! Não gosto de concorrência! Não foi desejado! Não foi desejado! Ah, tá! A Bíblia fica lá em cima! 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 Tem que ser com um sapo! Pular na plataforma! Pra poder alcançar e já pegar! Nossa! A Bíblia fica lá em cima! A Bíblia fica lá em cima! Não foi! Sem não me enganhar, essa fase são sete chaves! Mas essa é a última fase com chaves! Vai ser agora uma matada! Ah, Bossa! E como eu expliquei mais cedo, eu vou começar a usar Snap... Snapcast... Tô viajando em Magic agora. Vou começar a usar... Snapshots com mais frequência. Porque é ultimamente justo. Essa aqui é uma aqui, mas eu não vejo que tá ultimamente. A última chave. Isso não é hora de dar lag. Tá dando lag no jogo. Paciência. Bom, eu preciso de duas vidas. Estou mais relaxado. Não! Por quê? Tá pra primeira parte não! Maldito! Isso é frustrante. Bom, mas você já sabe porque que safa... Esse jogo merece que eu use Snap Shots. Velho, eu tava no final e voltei pro começo. Isso é... Um saco! Tá faltando uma chave. Tá faltando uma chave. É bom que eu posso... Dar uma revisada na fase. Mas eu tenho uma... Eu acho que é assim onde ela tá. Não sei se é algum lugar que eu não fui pra dele. Já tô num tempo nessa fase. Não sei se é uma hora nesse jogo. O outro jogo demora menos. O outro jogo foi um pouco mais... Foi 40 minutos. Isso aqui já tá uma hora quase. E no final ainda não. No final da parte regular. Já vou começar os bosses, que são mais umas três fases. Sendo que... Morrer nessas fases quer dizer voltar pro início. Da primeira. Pra matar todos os bosses de novo. Então... Se dá pra shot já primeiro senta. Ah, deixa eu pegar. Se eu não me engano... Tem um buraco lá em cima. Que dá pra pegar. Não, a pera já peguei. Pera aí. Eu tenho que pensar... Eu tenho que raciocinar. Onde é que passa essa porcaria essa chave? Deve ser um lugar difícil. Oh gente! Isso faz safadagem. Eu não voei uns 15 mil. Eu só dei três pulos. Normalmente eu acho que tem 5 ou 6 voadas. Puta merda. E aí eu gastei as duas vezes que eu ganhei nessa fase. É. Agora só complementando o comentário que eu já tô um tempão nessa fase. Não ajuda a fase ser longa. E eu dano esses Reserves constantes, né? Nem aquela táticaada de De jogo que chegou para durar no injusto. Ah, eu achei assim que tá. Para tirar tudo isso. Bom, vou dizer que você viu pra isso, mas eu não precisava ter de duas vidas pra lembrar dessa chave. Agora acho que dá. Agora sai embora. Tá, mas o que você tá arriscando? Olha aí, rapido. Ah, você vai tomar as drogas. Ah, sim, eu tenho que explicar o título dessa transmissão, minha primeira redação. Eu expliquei... Ah, enfim, dependendo do que eu fiz na transmissão de anos, não existem mais, então eu tenho que explicar o que é gente. Bom, em algum momento da minha vida, nessa época que eu jogava esse jogo, a professora pediu pra fazer uma redação sobre um sonho que a gente tivesse tido. É pra imaginar o que eu escrevi, né? Eu narrei a primeira fase do jogo num mundo dos cogumelos gigantes e assemelhados. Ah, tô fazendo burris. E aí eu falava que dava balinha pro sapinho e vestia o sapinho, na verdade, ou me tornava. Não, não. Não, não, não. Mas eu narrei a primeira fase lá. Pena que eu não cuidava dessas coisas quando era pequeno, então eu perdi, então... Ahá! A historinha. Bem-vindo à Terra do Sol. Ah, funcionava. Eu já narrei o início de Final Fantasy VII na sexta série, ou foi na oitava, não lembro. Façam a redação da sua escolha. Aí eu narrei a primeira parte de Final Fantasy VII dos terroristas lá, soltando magia, dando espadada nos outros. Ah, dance? Instituto criativo. Legal que ninguém sabia de onde vinha, né? Hoje em dia o jogo é uma coisa mais meio estranha, então é mais fácil de pesquisar. Bom, acho que não precisa explicar a história não, né? Ele salvou a princesa, mas aí o rei do pesadelo quer acabar com, acho que o nome do pai dela é Morpheus, se bem, é virginal, né? Aí ele tá falando justamente dessa parte. E tal, e você tem que impedi-lo, porque eu sou um garoto que carrega doces. Não, você carrega um cetro, um cetro? Nunca vi esse cetro lá nas costas. Ah, não cheguei nessa parte ainda. Spoilers! Ah, não cheguei nessa parte do meu pai e derrote o pesadelo rei. Horrível isso! Ah, eu não sei se eu posso. É verdade, podia sofrer de gruga o jefe do jogo, ia ser super divertido. Mas acho que ele não tinha os direitos. Até que esse monstro final é um monstro bem genericão. Pronto! Agora o plot do cetro. Esse... Essa massa estrela, né? A estrela da manhã. Na verdade, parece um cetro, cabra. Quer dizer, não, carinha, mas um cetro. Não se preocupe. Essa é a terra dos... sonhos. Eu vou apenas usar uma magia, né? Ou... Então você poderá usá-la. Então eu tava carregando um negócio, mas não podia usar. UAU! Pode cair o cara. E o negócio parece um trabuco na mão dele. Ok, agora você pode fazer isso. Você pode... atacar ou jogar balas. Você... não vai precisar mais de chaves. Que bom, pelo menos uma coisa a menos. Prometo também que você vai parar o pesadelo e vai derrotar o... Rei pesadelo. Vou negar aí. Ok, eu prometo. Que cara de macaco que esse guri tem? Porra, ele tá doendo aqui. Pera um minuto, esse headset tá doendo. Também, né? Tem... Eu costumo mais usar headset no trabalho no lado esquerdo, então ficar machucado no lado esquerdo não é muito inteligente. Master of Dodge. Vou ter minhas chaves. É, de fato é o set do D&D. Não, já tinha visto a mensagem antes, é porque estava ocupado no headset. Ah, estou com a pressão, vou morrer aqui, mas vamos lá. Ah, sou foda. Não, não, não. Saquinho? Ah, não! Ah, para o menino do chave... Estou sobrando... Ah sim, eu esqueci de um detalhe muito importante, save state, eu não vou ficar aqui me... Ih, eu tô com zero vida, talvez fosse melhor eu morrer primeiro e depois de morrer fazer o save state. Não, o jogo é muito bom. Deixa eu ver como é que troca, ah! Ah, não få mais atäh mais, não vou ficar mais atếca, não vou ficar at достаточно. Hadouken! Ah, vai para o que fazer! Eu não estava muito inspirado não... Eu... Ah, vamos descobrir se você continuou com nitro, né? Não disse quantidade, então... Agora sim! Deixa eu dar o Save Steeds da vitória e vamos para frente! Começou a chover, fechar a janela... Bom... Chefe, eu não lembro quantos são, mas eu lembro que não são muitos. Mas tem que estar full charge, tem que acertar o bico. O que eu fiz isso? Pelo prazer morto de tirar todos os lagartos do mundo? Ah... Essa é a bonhinha... E essa bonhinha vem me matar, se eu ficar nasceu... Vamos lá, é só ficar bem bom! Vamos lá, é só ficar bem bom! Nossa, que cagada! Vai, Demapo! Cachá, 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 cachá! Save state da vitória! Na verdade vai ter uma justificativa muito boa pra usar esse save state se eu não resetar em nenhum momento. Eu fiz o teste... Que puta, não é cara que você pulava! É... Vai ter uma parte que ele recupera tudo, life, da vida pra caramba. Então tipo, se eu chegasse naquela etapa, dependendo do número de vidas que eu tivesse, eu ia ficar resetando pra lá, que ganha vida. Então tem um momento que realmente o save state vai ser só pra ocupar tempo mesmo, não vai ser exatamente uma roubalheira. Mas... Eu tô com muita inspiração hoje pra esse jogo. Ah, 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 por quê? Isso é estúpido. Peguei uma vida, não sei o que vai curar. Eu tenho uma gata aqui. Eu... Eu tenho uma grande amnesia. Eu tenho uma C ondesta. Isso é uma gata, né? Eu tenho uma C ondesta. Eu tenho uma cilindra de amnesia. Ah, não vou pegar bala, bicho idiota. Mas eu vou precisar daquele saco. Uma falta dos diabos. Eu morri. Porque eu fui agoniado. Digo de nota, morri porque fui agoniado. Bom, aí, enfim. Se eu perder um continue agora, eu vou voltar pro início da sessão anterior. Vou ter que matar o pinguim de novo, passar por aquela partida de novo. Batati, batata. Então, save state, to the rescue, com o que esse jogo entra. E parando pra pensar que eu... Na época que não existia save state, eu realmente devia ser um guri muito... Quer dizer, eu não sei que a foda também era, mas... Eu realmente devia ser muito perseverante. Porque, tipo... Eu devia passar horas jogando esse negócio só pra memorizar e lembrar... Ixi, o lag no jogo. O lag no jogo, viu? Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. Iiii... Você vai nascer mil, né? Não é que nem o Mega Man. Que eu já... Mega Man 1. Que eu cheguei a rezar pra passar do... Do... Do muito de gosma, mas... Eu não lembro como é que passei daqui de forma eficiente com o saco. Eu não lembro mesmo, tenho que chegar ali com Life e vou no Kamikaze Nossa, o fogo ficou... Azul de repente... Agora pode ver esse Life Nem esse É sacanagem Tá boa Vamos lá Vamos lá Sai mal Bom, ao contrário de Jack Chan, que eu joguei magistralmente hoje mais cedo, esse jogo está pior do que eu joguei da outra vez Da outra vez eu morri algumas vezes, mas não estava tão brabo não Mas bem ou mal, eu estou na síndrome da experiência decrescente É, o chat está a fazer mesmo Eu divulguei algumas pessoas que normalmente vêm assistindo e não vieram dessa vez Eu sei que, por exemplo, o Lucas falou que está ocupado com monografia, então ele está meio ocupado nesses dias Mas aqui a apresentação dele, se não me engano, é na sexta Eu até esqueci da verdade disso Tá, aquele no FNM, então não sei nem se eu vou Que maldito Que miserável Caralho, velho Que maldito Que porra de Phenus Se foi sacana Ah, vou e pego mais um, pode ficar com um Que maldito Nossa Foi... muito nojenta Ai eu precisando de life pra poder fazer o kamikaze, eu não vou ter Ainda tem esses bichos Que maldito Eu não sei como eu vou fazer Lá, 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 lá Não pode ser andado. Tô pulando. E eu preciso do sapo pra poder ir pra lá pra cima. Vério, aquele bicho foi muito trollation. Se eu tivesse editando o vídeo, eu ia botar um trollface nele. Ah, parece que o bicho é tudo branco com expressões vazias. Mas aqui eu tô ligeiramente melhor. Vem pra cá sem perder muito life. Ah, eu falo e o miserável me trola. Não é mesmo o meu. O bicho tá me trollando mesmo na cara dura. Isso foi muito idiota. Aí eu fui pra cá com um de life. E aaaan.... Sai maus, você não faz parte de novo, um de xuxuxu. Estou sofrendo nessa fase de cão Bom, eu acho que eu estava desenvolvendo esse raciocínio, mas esqueci de falar Estou na fase de experiência decrescente Como é que é isso? Você começa a jogar repetido uma determinada fase ou local que você não começa a passar Só que ao invés de adquirir experiência que passar Você começa a ficar frustrado e começa a decair Então, você começa a ficar pior Só na parte em questão Ai, meu Deus Em casa só deu 1 Oh, que vontade de dar um save state agora Eu acho que se eu morrer eu volto daqui Vocês montaram um checkpoint aqui? É sacanagem É, maldito de jacaré Eu não lembro aqui só Nossa, misto Isso aí foi Misto de burrice e desespero Ah, bom Acho bom Acho bom Acho bom Acho que eu vou ficar abaixando Uh, peraí Nossa Nossa Eu lembro que era bem na pontinha Ah, sacanagem A B e A Sai A B e A A B e A Você vai jogar A B e A E A E A A E A A E A Eu vou ir pro jacaré antes Sacanagem! Eu vou ir pro jacaré? Sacanagem! Sacanagem! Eu vou ir pro jacaré? Sacanagem! 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 Tem que ter muito espaço Manobrar E eu vou ir pro jacaré E eu vou ir pra um de life Pô, é uma salvação Tuve muito! facultado... E aí Eu fui pra cima Atei! 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 Sério! Tadê! O que Cardi? Psycho Crusher! I don't know! Slap, sal, power! Tô fazendo besteira, mas... Vem, devem estar salvando um conde, nap 4... Ah meu Deus, eu tô errando tudo! Snapchat... Snapchat... Nossa, errei tudo! Na verdade eu acho que... Eu tô falando até errado, porque na verdade eu não tenho mais Upshot, é... Save State! Eu tô todo atrapalhado agora! Ahahahah! Desfondizado! Eu vou precisar falar de fogo forte, talvez... Maldito! Maldito! Ratuken! Que chefe do Mega Mechis? Ah, tá! A águia! Vou dar um Save aqui, né? Não é muito inteligente de minha parte, mas... Eu tenho uma vida pra fazer tudo! Pronto! Eu tinha feito algum comentário de que essa... Esse jogo... Ah não, não é esse jogo que não tem buracos. Que jogo que não tem buracos é o... Era o jogo do... Jack Chan não tem buracos. De abismo, de cair e morrer. Isso é que tem! Eu vou precisar, tá vindo por aqui por cima! Tudo bem! Tô andando de... Ah, precisava! Tinha uma lava ali! Que... 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 Que negócio... Que negócio... Só... Que espaço... Pra poder passar as desabes... Vem que eu sei que você cola aqui! Será isso? Aaaaah! Ela vai morrendo aqui! Então, vamos crer sesslisha! Unff... Comentou, porque eu snapping na gente minha receta! Eu Disney! Eu estou lemo as mensagens... Mas é que eu estou comentando também... eu fiquei ricordo com a questão da evolução do bicho do meio do Megaman... E esse rato, deixa eu vir e voltar. Volta rápido. Tentando ficar com um pouco de tensão. Dois de vida, zero... Quer dizer, dois de life, zero vida. Não tô podendo tocar, não tô muito confortado não. Tentando ficar com um chão de seta semanas. Essa é a última. Serão os últimos chefes ali não? Tô indo pra ele. Last boss. Ah, é aqui ó. Tem isso e isso. Agora realmente eu não me lembro se o respawn da vida é o mesmo. Mas eu acho que essa vida tem respawn. Então... É aqui. Ó, olha quanta vida eu consigo. É como se fosse default. Tipo assim, o jogo começa com três de vida. Ixi, o rato também não aguenta nadar. Então... Meu que não faz sentido. É, não tem problema eu fazer save state aqui. Aqui exatamente. Porque eu sempre vou chegar aqui com três de vida e três de life. Então... Qualquer coisa antes disso... É perda de tempo. Ficar voltando, etc, etc, etc. Então aqui é a parte que eu não estou roubando e fazer save state. Só estou acelerando o processo. Vamo lá! Fuiiii! Ai! Esqueci aquele... Uns lasers! Esqueci! Vou matar essas polinesas, elas não tinham só... Uma coisa muito difícil. Exceci! Todos nos ведam ricos. Sim, os peiós. E vocês no tubo dos Stern veja na ... E o soltam dá um aplaéré. Meta mensal no 안에. pickup estas fl knocks lá no reunited. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.